Após lançar os novos modelos da linha E7, a Motorola surpreendeu e trouxe para o Brasil o Moto E6i, aparelho que tem o objetivo de concorrer no mercado de entrada, na faixa de R$ 700 a R$ 900. Mas será que este dispositivo vale a pena? Saiba tudo nos próximos minutos. E há uma forma de você economizar bastante em suas compras pela internet. Com o Cuponomia, você tem acesso a cupons de desconto em mais de 2 mil lojas. Além disso, você ainda recebe parte do dinheiro da sua compra de volta. Acesse o site e faça o seu cadastro. Na sua primeira compra, você ainda ganha R$ 5 a mais no seu extrato. Comece a economizar agora mesmo. Link na descrição. Pontos Negativos A aparência do E6i, apesar de simples, é bastante bonita e discreta. O novo modelo é praticamente igual ao E6s, que foi lançado no primeiro semestre de 2020. E por isso, temos por aqui um aparelho bastante leve, compacto e com excelente encaixe nas mãos. Na frente, vemos um notch em formato de gota e uma borda maior na parte inferior. Enquanto na traseira, encontramos o módulo de câmera, o leitor de digitais e a saída de som. O E6i é construído em uma peça única de plástico e está disponível nas cores cinza e rosa. A tela de 6.1 polegadas do modelo é do tipo IPS LCD e possui resolução HD Plus de 720 x 1560 pixels com 282 ppi de densidade. Essa configuração é simples, mas atende bem o usuário básico. Os ângulos de visão são bons e a quantidade de cores é satisfatória, mas o painel peca um pouco no brilho. Entretanto, ainda assim, o display oferece uma boa experiência para o dia a dia. O alto-falante do aparelho apresenta uma boa qualidade pelo preço e o volume é suficientemente alto. O fone de ouvido, mesmo sendo bem simples, oferece uma qualidade sonora adequada, com graves e agudos equilibrados. O Moto E6i sai de fábrica com processador produtivo Unisoc SC9863A e roda com 2GB de RAM e 32GB de armazenamento. Com esse hardware modesto, é possível apenas fazer as atividades simples do cotidiano, como enviar mensagens, consumir conteúdos em vídeo ou em áudio e acessar as redes sociais. Portanto, dá para usar apps como Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, apps de banco e etc sem nenhum problema. A abertura e a troca entre apps não é instantânea, mas tem um tempo aceitável e, mesmo rodando várias aplicações ao mesmo tempo, não notamos travamentos que atrapalham a usabilidade. Em jogos, observamos que títulos simples como Rio Climb Racing e Jetpack Joyride funcionam de forma satisfatória. Games famosos como Free Fire e Asphalt 8 também rodaram, com gráficos no baixo, mas títulos mais pesados como COD e PUBG apresentam travamentos que dificultam a jogatina. O sistema é o Android 10 Go, versão mais enxuta, que é voltada para aparelhos de entrada. O software casou muito bem com o hardware, pois tudo funciona de forma fluida. Ademais, as principais funções do sistema operacional estão presentes por aqui, como modo escuro, bem-estar digital, navegação por gestos e etc. As câmeras traseiras são de 13 e 2 megapixels e fazem boas imagens. Quando há uma iluminação adequada, o sensor principal registra fotos com cores reais, boa nitidez e bom balanço de branco. Entretanto, as limitações dos sensores são notadas em locais com menos luz, pois granulações são aparentes. A câmera frontal é de 5 megapixels e registra boas imagens durante o dia, servindo bem para selfies ocasionais. A câmera grava ainda em Full HD a 30 fps. A bateria de 3.000 mAh possui uma autonomia dentro do esperado. Tirando o aparelho da tomada pela manhã e utilizando de forma moderada durante o dia, é possível chegar até a noite com pelo menos 20% de carga. Já para uso mais intenso, assistindo a vídeos ou jogando, a autonomia média é de seis horas. No mais, o E6i possui Bluetooth 4.2, Wi-Fi BGN, GPS, leitor de digitais, gavetinha com dois chips ou cartão microSD e a capinha já vem na caixa. Pontos Negativos Como dito anteriormente, o brilho da tela não é tão forte e em locais abertos, será preciso aumentar bastante o nível para que seja possível enxergar o conteúdo apresentado. O alto-falante mono, que está presente na parte traseira, oferece uma qualidade sonora razoável, mas a posição é ruim, fazendo com que o speaker seja constantemente tapado pelas mãos durante o uso. Os chips da Unisoc tem evoluído com o tempo, mas notamos um certo aquecimento na parte traseira do dispositivo, principalmente ao realizar tarefas mais complexas, como jogar ou assistir a vídeos com um brilho no máximo. Este aquecimento não foi registrado em tarefas mais simples. O carregador de 10 watts não é tão rápido e é preciso esperar quase três horas para que o dispositivo vá de 0 a 100%. Mas no fim das contas, o E6i vale a pena? O aparelho tem um público muito específico, que são aquelas pessoas que precisam de um smartphone básico para realizar as tarefas do dia a dia e ponto final. O modelo possui uma boa tela, câmeras eficientes e autonomia de bateria satisfatória. Entretanto, este modelo só vale a pena se estiver abaixo do valor do Moto E6s, já que o modelo mais antigo possui desempenho melhor. Para pagar menos em qualquer um dos modelos, utilize o cuponomia. Se cadastre pelo link na descrição.